Fala galera do canal Agregando, na videoaula de hoje aí eu vou estar trazendo para vocês o aplicativo Friendline, ele é um aplicativo alternativo ao Facebook, eu uso ele, porque que eu resolvi estar trazendo ele para apresentar para vocês? Bom, aqui eu sei que muita gente não gosta do do Message, não gosto de estar utilizando o Message, além do Message, o Facebook se rodando junto no seu smartphone, são conjuntos de aplicativos que consomem muita memória, dependendo do telefone, se o telefone tiver menos de 1GB de RAM, o telefone começa a apresentar vários travamentos devido a esse alto consumo de memória RAM, então esse aplicativo Friendline é um aplicativo alternativo, ele é bem semelhante ao Facebook Lite, porém ele tem um gráfico, um ar visual melhor, eu vou estar abrindo ele aqui para vocês verem, ele tem esse bonequinho aqui como ícone, eu vou estar censurando aí por conta dos contatos, por conta de informações de terceiros, para não estar expondo ninguém, eu vou estar censurando algumas partes aí, bom, mas o visual do aplicativo é bastante interessante, vocês conseguem estar alternando as funções, por exemplo, para enviar mensagem, é só arrastar a tela para o lado, ele cai em outra aba, você consegue estar mandando mensagem normalmente, clicando em cima do contato, aqui eu abro a caixa de texto, e aqui embaixo tem a parte de estar digitando a mensagem, e depois é só enviar normalmente, voltando aqui, vocês conseguem ver também as notificações, arrastando mais ao lado, e mais ao lado temos a parte de favoritos, algumas outras páginas que vocês deixaram salvo, etc. Aqui, deixa eu voltar na primeira página, temos aqui o ícone do bonequinho que a gente clica, ele nos traz algumas outras funções, como ir para o topo, configurações, filtro de feeds, mudar a cor, entre outros, temos a parte de configuração, a gente pode estar conseguindo alterar algumas configurações, ativar notificações, quando a pessoa te manda uma mensagem, você recebe a notificação de recepimento de mensagem, esse aplicativo é muito, muito bacana, ele é bastante semelhante ao aplicativo oficial do Facebook, porém mais leve, e não tem aquele ar pesado que tem o Facebook Lite. Eu vou estar deixando o QR Code desse aplicativo do lado do vídeo, e vou estar deixando também o link aí para vocês estarem baixando esse aplicativo. Pode ver que ele está em uma classificação boa, uma nota de 4.5 na Play Store. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Peço a vocês que ajudem galera, que a gente está quase atingindo o número de dois mil inscritos. Eu conto com a colaboração de vocês aí, se possível se inscreva no canal aí para ficar ligado nas novidades que a gente vai estar postando no decorrer do tempo. É isso aí galera, falou, fui!